Olá, eu sou Carla Mamona e esse é o Direto da Bolsa. O Ibovesse operava em alta de 0,66% na manhã desta sexta-feira. O principal índice da Bolsa marcava na casa dos 75 mil pontos. O dólar também registrava valorização de 0,30%, sendo negociado na casa dos R$ 3,12. O Banco Central volta a interferir no mercado de câmbio por meio de swap cambial. Para essa sessão, o BC realiza um leilão de até 12 mil contratos com vencimento para outubro, equivalente a US$ 600 milhões. Entre os destaques positivos do pregão estão as ações da JBS, com alta de 2,79%. As ações são impactadas com as perspectivas de mudança na direção da empresa, com a prisão dos irmãos Batista. Na semana, os sapéis acumulam alta de 7,45%. E a Braskem informou que assinou um contrato com o autor líder da ação coletiva nos Estados Unidos para encerrar demandas de investidores. O acordo, que ainda depende do aval da justiça, prevê o pagamento de 10 milhões de dólares para encerrar a ação coletiva. A notícia animou os investidores. Hoje, os sapéis chegaram a subir 1,85%. No ano, as ações da Braskem acumulam ganhos de 20%. Esse é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercados, você encontra aqui, em exame.com. O que você precisa saber sobre mercados, você encontra aqui. O que você precisa saber sobre mercados, você encontra aqui.